Pastor Caio, querido, esses últimos acontecimentos aí são nada perto do que o senhor já passou. Não tenho dúvida nenhuma que Deus tem muita coisa ainda para fazer através de sua vida, talvez até algumas coisas aí dentro desse lugar em Brasília, pessoas precisam ser arrancadas aí de prisões internas dessas pessoas. Deus o coloca onde precisa, sempre foi assim na sua vida. E o senhor não está nem um tiquinho preocupado com isso. Cadeias para o senhor são como essas coisinhas aqui de nylon, a cadeia maior que poderia prender um homem e a alma de um homem, o senhor já foi liberto há muito tempo, muito, e vem nesses anos todos desaprisionando pessoas. Então, pastor, eu sei que o senhor está em paz, está tranquilo, o senhor não deve nada a ninguém, e é questão de tempo, a justiça será feita, nós temos um justo juiz tomando conta de tudo, e no tempo certo, Deus o honrará, o cobrirá de glória. E o seu galardão, com certeza, está grande lá no céu. Tamo junto, pastor. Beijo, aqui é o Eduardo de Itaipava. E o Eduardo, meu amigo querido, amado, companheiro de liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou aqui, meu irmão. Você gravou isso enquanto eu estava lá, e a gente rodou isso comigo já aqui. Você veja como as coisas podem ser subitamente extraordinárias. e nós vamos.